Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer resenha dessa duprinha aqui da Johnson, cheirinho prolongado, tá? Ambos aqui são de 200ml e ambos não contêm o fenoxetanol, tá bom? Aqui na embalagem vem escrito chega de lágrimas, Johnson cheirinho prolongado, shampoo, cabelos perfumados por mais tempo, com essência fixa, livre de parabéns, sulfatos e corantes, né? Aí na parte de trás vem escrito cabelos perfumados por mais tempo, com vitamina E e essência fixa, pH fisiológico, hipoalergênico e sem fralato, né? Aqui tem a composição e o fabricante que é a Johnson & Johnson's. E o condicionador é as mesmas informações que tem no shampoo. Bom, a embalagem é assim, ó, de pumper, esse tampinho eu acho bem legal e é prática, tá? E a consistência do shampoo é assim, ó, mediana, nem é ralo, nem é grosso demais, tá bom? Bom, gente, o shampoo, ele limpa muito bem o cabelo, tá? E o cheirinho dessa linha, gente, é um cheiro incrível, assim, muito maravilhoso o cheiro. Gostei bastante do cheiro dessa linha, tá? Então, assim, o shampoo também tem um rendimento muito bom, um pouquinho só que você coloca, já faz bastante espuma, tá? E rende bastante, assim, nossa, eu tô gostando muito de usar essa linha no cabelo da Indele, tá? Porém, gente, tem que ficar um pouco atento aí quando for usar esse produto, porque eles vêm escrito, né, que não arde os olhos, porém, eles ardem os olhos, sim. A maioria dos produtos da Johnson vem escrito que não arde o olho, mas arde, sim. Tá? Quase, é, quase nunca, assim, é muito difícil. Eu vou deixar cair produto no olho da Indele, mas já caiu um pouquinho desse shampoo no olho dela e ardeu bastante, tá? Então, tem que ficar bem atento aí. Condicionador, gente, ele é grossinho, tá? E ele é uma corzinha esbranquiçada, tá? É um condicionador que hidrata bem o cabelo e deixa bem macio, tá? Com brilho também, deixa o cabelo da Indele bem levinho, sabe? E bem maleável, também auxilia na penteabilidade aí dos fios. Então, condicionador, gostei bastante, tá? Condicionador hidrata muito. Então, pessoal, é, essa foi a resenha bem rápida pra vocês, só pra deixar a minha opinião, tá? Essa duprinha aqui em casa eu tô amando. Muito boa essa duprinha da Johnson, cheirinho prolongado. Ah, gente, antes que eu esqueça, né? É, em quesito de prolongar o cheiro. Bom, é, eu observei bem aqui que nas primeiras horas que eu, depois do banho, né? Eu sentia a fragrância bem, assim, forte, né? No cabelo da Indele fixava bem. Mas aí, quando foi passando as horas, foi ficando um cheirinho bem suave, bem fraquinho. Então, pra me sentir, eu tinha que chegar bem pertinho, assim, da cabeça dela e cheirar, tá? Então, o cheirinho, assim, dura por algumas horas, mas não é assim o dia todo, tá? Então, é isso, gente. Essa foi a resenha rapidinha. Espero que vocês gostem, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da Letícia Silva, tá? Mamãe aos 17 anos. Se vocês não conhecem o canal dela, eu convido vocês a conhecer, tá bom? Vai estar aqui na descrição o link do canal dela, tá? Convido vocês a conhecer lá o cantinho dela, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Tchau.